Fala galera, eu sou o Kaique e eu tô aqui em um quartinho de hotel, porque, contar pra vocês a história, eu tive que gravar coisas por horóscopo, como vocês sabem que eu trabalho online, horóscopo, e eu recebi uma chamada, eles pediram, perguntaram quando é que eu ia gravar os áudios, se eu tava atrasado, devido a rotina da faculdade e por aí vai, e eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, pelo menos no momento não, então eu vim pra cá, como eu tenho um colega de quarto, eu não ia a noite, passar a noite toda gravando e não deixar o menino dormir, então eu peguei com muita dor no coração, aluguei isso aqui, e é isso, mas nem tem essas condições de tá alugando assim, mas foi preciso, então vamos lá, bom, eu tô com dois salgados aí no quarto que eu comprei já, eu vou comprar agora um café, pra tomar com esse salgado, e vamos ver, vou aqui nesse restaurante que ele é de comida árabe, e é isso, minha rotina hoje, hoje é o dia livre, é um dia que tem de folga, amanhã eu tenho a pros, né, que é, como é que eu vou chamar isso, enfim, são perguntas que a professora dá, e a gente vai ter que responder, né, essa matéria eu vou pra recuperação, quase certeza, tô com esperança assim, zero de conseguir, mas é isso, bom, pegar meu cafezinho, e daí eu vou conversar com vocês, abriu só demais, né, e esse cappuccino, então, tem que passar por uma vez? em que posso pegar uma pausa? milk, Olha que doce bonito. E os salgadinhos, é gostoso. E é isso, pessoal. Vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Acabei de comprar o café com leite e eu vou voltar lá para o quarto e terminar de gravar. Bom, eu acho interessante que quando eu venho aqui ou vou em qualquer restaurante ou qualquer coisa assim que tenha pessoas usbequistão, Tarjequistão, Quirquistão e países que compõem essa base de trabalho de alimento e comida e tal, eu preciso ainda fazer um vídeo. Eu estou me prometendo fazer um vídeo. Eu me sinto muito um deles porque, não sei porquê, mas eu identifico muito o pessoal dos bequistão aqui como nordestino em São Paulo. E eu sou nordestino, né? Acho que já deu para perceber pelo meu sotaque. E quando eu estive em São Paulo, eu lembro que eu via muitos nordestinos trabalhando, vendendo comida. Na verdade, a periferia paulista, ela é nordestina. A base dos mercados, das coisas que você encontra em São Paulo, é muita mão de obra nordestina. E o pessoal da minha região no Brasil me lembra muito o pessoal dessas regiões aqui na Rússia. Me lembra muito, muito, muito o jeito, como funciona socialmente, entendeu? Mas eu vou fazendo um vídeo melhor sobre isso. E eu me identifico porque eles se identificam comigo. Alguns acham que eu sou muçulmano, uns pensam que eu sou iraniano, outros pensam que eu sou, sei lá, dos bequistão. Então, cada um me enxerga aqui do país assim, principalmente quando eu estou com uma barba grande. Salam Aleikum para lá, Salam Aleikum para cá, Bretão para lá, Bretão para cá. E é interessante. Já perceberam que eu curto observar essas questões sociais, assim, comportamentais. E também eu sou um deles aqui, né? Que eu sou um estrangeiro. Eu só não estou trabalhando como eles trabalham. Embora eu já estive entre eles na mesma condição de trabalho com o que? Um estrangeiro que está aqui trabalhando em um sobre emprego pesadíssimo. Lembram que eu trabalhei em um que eu adoeci. E eu trabalhei com o pessoal do bequistão. E russos também, mas russos trabalhavam em outra área. O bequistão na cozinha. Aqui quase sempre cozinha e limpeza, você vai ver o pessoal do bequistão. Esse hotel que eu estou, eu já acho bem diferente porque nele tem recepcionista do bequistão. E eu não tinha visto ainda em outros locais. É aquela coisa, aquela velha máxima de sempre, né? O estrangeiro, o imigrante, a pessoa chega no país. E quem é do país não quer alguns empregos. Então, eles usam como mão de obra o imigrante que precisa, que tem a família, que vai trabalhar. E ele trabalha numa condição menor, mais difícil, né? Menor no sentido de salário, quero dizer. E é isso. É muita coisa, gente. Eu começo o vídeo falando de uma coisa e eu já entro em outra. Porque é difícil você, pelo menos para mim, fazer um intercâmbio, estar em um país e você não mergulhar na cultura desse país. É muito difícil. Então, eu curto bastante fazer essas observações. Bom, mas como vocês viram no tema do vídeo, eu preciso atualizar vocês numa fofoca quentíssima, quentíssima, quentíssima. Como vocês viram, eu voltei, sim, a trabalhar no Brasa. Eu vou contar rapidamente como é que isso se deu. Teve a confraternização do Brasa e vou mostrar para vocês aí umas imagens. É isso aí que vai passar agora aqui no vídeo. Olha isso. Essa mesa, gente. Que chique. Eu estou tomando remédio e não posso beber nada, mas olha isso. Olha, gente. Comida de graça. Vim branco. Champagne. Vim vermelho. E eu que não posso beber nada. 3, 2, 1. Vim branco. E vai participar. Vim branco. Muito obrigado a vocês que vocês têm aqui. Que vocês estão todos em nossa grande e chão. Eu muito queria que pelo ano o Brasa também se levasse à cultura corporativa. Bom, e nessa confraternização Eu fui chamado Pela dona do restaurante Não dona, mas a sócia maior Que foi quem me entrevistou Pra eu entrar no restaurante e tudo E teve um momento que ela tava falando Fazendo discurso lá Ela olhou pra mim assim Com sorriso, falando umas coisas Sobre cooperação, trabalhar, tá, tá, tá Aí a minha amiga do Beto falou Nossa, Kaique, você é feia Adorei, ah, não vou falar palavras não Nem pelo youtuber, não quero, enfim Aí ela falou, nossa, tal Porque ela olhou pra mim e falei Ih, gente, imagina, o que é isso Enfim Mas aí eu senti um carinho tão grande Da parte dela E por que que eu voltei pra O restaurante Eu tinha deixado Porque eu não gostava de algumas pessoas Isso ficou muito claro no vídeo Que eu falei quando saí do restaurante E hoje eu posso dizer Quem é essa pessoa Era o diretor geral E Já tinha saído algumas pessoas Eu já tinha tretado com algumas pessoas Que eram pessoas que não se davam muito bem Que não gostava tanto de estrangeiro E esse diretor geral era um doce Sendo que ele trabalhava no restaurante brasileiro Mas ele não curtia os brasileiros Então nós brigamos Tretamos pra lá Tretamos pra cá E eu me desgastei Tava mentalmente muito cansado E eu decidi Abandonar o barco Priorizar a minha saúde mental E Vocês viram Eu fiz o vídeo Só que aí Ele saiu E ele saindo Ele levou Com ele Pessoas que Faziam parte Dessa atmosfera ruim Do Brasa Então ele meio que Por vingança Eu acho Porque o restaurante Tá começando Então não tá Na condição financeira Muito assim Firme O cara saiu E levou a galera Que tava com ele Graças a Deus E que Deus Proteja Abençoe Ilumine Que ele tenha Um trabalho Ótimo E Que aconteça Com ele O contrário De tudo Que ele deseja Com as pessoas Pra vocês terem noção Eu vou abrir um jogo Aqui pra vocês Teve uma vez Uma cliente Que ela teve O início De Não sei se foi Um derrame Um desmaio Alguma coisa Ela caiu Aí Um amigo meu Falou pra ele Pra esse diretor Geral Aí bem assim É Ó Você viu A cliente Caiu E agora Ele olhou E falou Bem assim Por mim Que ela morra Eu não tô Nem me importando Ele falou Nessas palavras Ele era uma pessoa Assim Muito amarga Não gostava De nada Odiava A criança Fazia que nem Um menino Mexe com as crianças Ele Ele odiava A criança Eu lembro de um dia Que foi uma menina Uma coisa mais linda Uma gêmeazinha E um menino E eu fui lá Brinquei com eles Fui pro chão Montei coisas Com o Bruno Também E ele tava Pistola Odeando Parecia que ele tava Tava tendo Um câncer Dentro do local Assim As crianças Eram pra ele A raiva O ódio Era uma pessoa Com muito Cheia de ódio No coração E a gente Fumaçava Ele morria De medo de mim Inclusive Ai meu Deus Me tratava bem Me dava café Me adulava Eu era a pessoa Que ele mais tratava bem Porque já tinha Tretado com outras pessoas E as pessoas Tenham saído Como o esposo Da diretora Geral falou Quando eu ia Reclamar Às vezes uma coisa Ou então Eles iam na minha cara Eles perguntavam Eu dizia Ai não quero não Dizer Porque sempre Eu tô em briga Aí eles falavam Kaique Nós sabemos Quem é você Pode falar Então ele meio que Me tratava bem Eu não tive problema Com ele Na verdade Eu saí mais Porque eu tomei Dois de alguns amigos Eu briguei Eu tive Tava estressado Como eu falei Mas eu não tive problema Com ele não Poderia Por mim Que todo mundo se lasque Poderia dizer isso E viver de boa Lá Continuar Nunca ter saído Mas não faz parte de mim Eu tomo mesmo Você pode me chamar De filho da Pio Do que você quiser Agora você mexeu Com quem anda comigo Aí você Tira Você arranca O pior de mim Então Beleza Aí aconteceu Esses B.O. Esses Paranauê Tudo tal Ele foi demitido Uns dizem Que ele se demitiu Eu 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 ouvi Da parte da direção Falou pra mim Que ele seria demitido Que eu tivesse um pouquinho De paciência Então acredito mais Ninguém me disse Que ele seria demitido E que ele foi demitido E também Um pouco me importa Mas Pra você ver Essa coisa Da mulher Que caiu Que passou mal No chão E ele falou isso Por mim Ela que morra Pra mim Foi Terrível Que Vou deixar muito claro Não é o pensamento Dos russos aqui Tem muitos russos Com família na Ucrânia Tem russos Que Tá sofrendo Que isso tudo Que tá acontecendo Mas vocês acreditam Que esse homem Chegou uma vez E Meu amigo Falou pra ele Alguma coisa da Ucrânia Ele tava preocupado O pessoal conversando Sobre a Ucrânia Tava preocupado Ele falou bem assim Por mim Eu queria que mandasse Uma bomba E matasse todo mundo lá Simplesmente Do nada Falou isso Ele é de família Alemã e Russa Mas ele é russo O que não tem nada a ver Essa informação Falei só A nível de conhecimento Enfim Essa pessoa Posso dizer literalmente Que é tóxica mesmo Que é alguém assim Que Como é que você vai conviver Com uma pessoa dessa Chegou um ponto Que a gente tem Quase certeza Que foi ele Eu tenho um amigo meu Super honesto Uma pessoa assim Que é super honesto Nem precisa Lá no trabalho É E sumiu Um dinheiro Sumiu um dinheiro alto E ele Né Só que coincidentemente Esse rapaz Que eu falei Esse diretor geral Tinha falado assim É Quando acontecem Algumas coisas no trabalho É sinal de que Alguém pode roubar De quem De quem vai aprontar Coincidentemente Esse amigo meu Sumiu Tava no horário De trabalho dele Sumiu Um dinheiro alto Do caixa Só que Todo mundo Até a dona Sabia que ele Não tinha roubado Ou seja Provavelmente Esse diretor Geral roubou Pra tentar penalizar Então aí Acabei decidindo Com mais um Mais gente sair E tal Como ele foi Levou o chute Na bunda Que ele merecia Porque realmente Ele tava assim E não desejo Desgraça Pra vida dele Não Repito Eu não quero Pra mim Pra mim Pra ele Não vou desejar Não Eu sei que Com a mente Que ele tem Com as coisas Que ele faz Não vai ter Coisa boa Pra ele Mas tudo bem Isso aí Não é comigo Mas é isso Isso aí Eu pensei Pô Preciso de dinheiro Eu tô aqui Tô na reta final Tô gastando dinheiro Demais E vocês vão saber Mais na frente Dos meus gachos Do porquê Tudo tal O canal Me ajuda Muito Mas Não dá Força Pra eu não Passar aperto Aqui Vou voltar Tem uma pessoa Carinhosa Que é a dona Muito amorzinho Tem pessoas Tem pessoas legais Também lá No trabalho É um restaurante Brasileiro Do outro lado Do mundo Foi uma porta Boa Que se abriu Pra mim Por aí Também Perguntei Meu Deus Me ajude Se tem que Dê certo E acabou Que tô Tô voltando Depois da volta Uma semana Terrível De puxada Então De vez em quando Vai acontecer E não ter vídeo E é isso Da Zidania Tchau Tchau